Vamos continuar essa saga muito louca e cansativa. Tem que ter saco, hein, galera? Que bagulho é treta. E aí? Sa'af alham. Naam. Ha'afal. Ha'afal. Naam. Help! Crusaders are attacking our trade routes! To be continued... O que é isso? O que é isso? Que economia gigante é essa desses malucos? Sim 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 O que é que é? Eu nem graça. Agora derrote o pirado de Jeynaldo. Esses ajudos do pirado de Jeynaldo agora, olha que eles estão no ralo. Não. Não. O exército está sendo tirado aqui pelo meu papo no rio. O exército está sendo tirado! O que é isso? 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 Eu acho que é isso? Tchau, gente! 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 Vamos explorar a área. Vamos explorar a área. Vamos explorar a área. Vamos explorar a área.